Foi aprovado na Comissão de Agricultura o requerimento do deputado federal e presidente do Sistema FAEG, Senar Zemário Schreiner, para que seja realizada uma audiência pública sobre os impactos da não prorrogação do convênio 100, que reduz a carga tributária incidente sobre insumos agropecuários. Zemário participou de uma audiência com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e lideranças da região sudoeste de Goiás, onde cobrou mais uma vez a duplicação da BR-364. O Senar Goiás publicou o edital do processo seletivo do mais novo curso, Especialização Técnica em Gestão da Produção de Grãos em Rio Verde. As inscrições são até o dia 21 de abril e podem ser feitas através do link divulgado no site, sistemafaeg.com.br barra senar. Na última segunda-feira, teve início uma nova turma do curso de Assistente Administrativo e Financeiro do Programa de Aprendizagem Profissional Rural, lá no município de Cristalina. Foram selecionados, matriculados e contratados 60 alunos da região. E teve a apresentação final da revisão do Plano de Manejo da APA do João Leite, que aconteceu em Teresópolis. Foi proposto a criação de seis zonas distintas de preservação da natureza, quanto outras de atividades comerciais e industriais. Ainda 12 programas com ações de monitoramento e educação ambiental, fiscalização, pagamento por serviços ambientais, entre outros. E depois de reunião na FAEG, ficou definido que Goiás vai ter o primeiro fórum do Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa. O objetivo é a divulgação para todo o segmento agropecuário das diretrizes do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que trata da retirada da vacinação contra a doença e estruturação de todo o serviço de defesa agropecuária até 2026. A quarta SPOPEC começou na última quinta-feira. Foram três dias com o melhor das tecnologias voltadas ao desenvolvimento da pecuária, além de várias palestras, leilão e também demonstrações dos serviços, cursos e treinamentos do Senar Goiás. O Sistema FAEG-Senar participou de reunião com representantes da Embaixada de Belarus sobre comércio internacional. E o Sistema FAEG-Senar participou também de um encontro da Rede de Proteção Social, a convite da primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, justamente por desenvolver ações voltadas para educação e cidadania em municípios pobres, como Cavalcante, um dos dez apresentados em um estudo feito pelo Estado que precisam de ajuda. E neste sábado teve visita do Deputado Federal e Presidente do Sistema FAEG-Senar, José Mário Schreiner, em Cavalcante. Ao lado de várias autoridades, foi inaugurado o novo polo da Rede Etec e teve também a primeira aula inaugural do curso técnico em agronegócio. Renata, tudo bem? Renata, estamos aqui em Cavalcante lançando mais um polo da Rede Etec, curso técnico em agronegócio. Me diga aí, diga para os nossos amigos, qual é a sua expectativa em relação a esse curso? A minha expectativa, eu creio que é como as demais colegas, é uma capacitação visando a modificar a nossa realidade, que às vezes, muitas vezes, é difícil. Então, queremos capacitação de qualidade como essa para mudar o futuro. E como na última sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Água, Zemário se manifestou em um artigo que foi publicado no jornal O Popular sobre a importância desse bem essencial para a vida. Ele destacou a necessidade de ações de recuperação, manutenção de nascentes e práticas de conservação do solo nas propriedades rurais. E esse será o tema do quadro do Campo à Cidade deste domingo no AgroRecord. A entrevistada será a Jordana Sara. Olá pessoal, sou a Jordana Sara, analista técnica do IFAG. E estamos aqui no AgroRecord gravando sobre água. Um tema tão importante que vai ao ar, domingo às 10 horas. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti